A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. As conselheiras tutelares de Tapes, eleitas no último pleito de 2015, continuam tentando assumir seus cargos. Após que foi suspenso pela justiça em dezembro do ano passado, até agora não saiu. A última tentativa das conselheiras eleitas de conseguir forçar o andamento do processo foi entregar a uma rede estadual de comunicação tudo o que ela sabe, para, através da mídia local e estadual, fazer pressão no judiciário para que tenham acesso ao processo e possam assumir seus cargos. O processo segue no segredo de justiça e, até o momento, nada foi apresentado contra as candidatas eleitas. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.